Olá pessoal, eu sou o Marco Aurélio e este é o episódio de número 20 da nossa série do Bellinger Euphoria UMC204HD. Desta vez aqui vamos dar aqui umas dicas de compras aí para o pessoal. Nós mostramos aqui como você pode usar o Hiper para interligar vários microfones, várias interfaces. Então você pode ligar duas interfaces diferentes, gerando trilhas diferentes, até mesmo juntar um microfone USB, tudo por meio do Hiper. Mas pode ser que ainda assim você queira adquirir uma interface daquelas de quatro entradas. E para isso aí você deve tomar muito cuidado. Aqui nós temos um exemplo aqui de uma interface de quatro entradas. Aqui estamos falando da Bellinger, é o Euphoria UMC404HD. É a interface de quatro entradas mais vendida no Brasil. E essa interface aqui tem uma característica bastante interessante. É que ela permite a gravação das quatro faixas de maneira independente. Usando uma DAO, Digital Audio Workstation. E tem que ser uma DAO que permita a gravação aqui das quatro faixas separadamente. Como nós fizemos nos episódios anteriores, usando duas interfaces diferentes. Então tem que ser pelo menos o Hiper. Então não pode ser o OBS Studio, não pode ser o Audacity. Ou aquele gravador que vem lá no Windows. Então isso é uma característica interessante e que pouca gente menciona. Pouca gente toca no assunto. Inclusive, existem até casos de pessoas que adquirem esta interface e nem se dão conta disso. A pessoa usa só no OBS Studio, usa só ali no Audacity ou no gravador do Windows. E a pessoa não percebe que ela tem a opção de gravar as quatro faixas, as quatro tracks separadamente. Porque realmente pouca gente comenta sobre isso. Os vídeos aí não tocam no assunto. Então isso daqui é a interface mais barata que nós temos aqui. De quatro canais totalmente independentes. É o que tem de mais barato no Brasil. Agora tem aquelas que são bem mais caras, que custam o dobro do preço. Mas aí elas oferecem bem mais recursos. Por exemplo, a da Yamaha. Ela tem FX internos que você acessa via USB. Então é como se ela tivesse um pedal de efeitos vocais internos. E para a guitarra também. Então é algo interessante, mas talvez para você não seja interessante pagar mais caro para obter esses recursos. Existem decisões que podem ser enganosas. Por exemplo, vamos ver aqui. Nós temos essa daqui, a Depuxeng. Aqui o modelo 4.4. Acho que é RD.4.4. Tem a MD.2.2. Inclusive essa aqui nós temos. Nós já apresentamos aqui no canal. Essa daqui. E ela não é ruimzinha não, viu? Até que ela agradou bem. Mas então, fizeram a versão. Uma versão aqui de quatro entradas. Que seria essa daqui. Mas essa interface aqui nós recomendamos cautela. Muito cuidado aí. Tomem muito cuidado com essa interface. Aliás, é o mesmo cuidado que nós recomendamos para essa interface aqui. Que apareceu aqui. Porque essa interface aqui. Ela é um clone aqui da Bellinger. O MC. Ela é um clone. E é um clone bem mais barato. Vamos ver se a gente consegue colocar aqui. Não. Aqui o... Ele não permite aqui colocar em fullscreen. Mas veja que ele não tem marca. É um equipamento totalmente genérico. Olha aqui. Cadê a caixa? Em alguma foto apareceu aqui a caixa. Então, como é que você vai confiar no produto aí? Se você não tem nem a imagem da caixa? Vamos ver se nesse outro aqui tem também alguma informação aqui. Olha aí. Você não tem nenhuma informação. E nós pesquisamos na internet também. Sobre essa interface aqui. Essa azul aqui. E nós não encontramos nada. Ela não existe na internet. Você só encontra informação aqui sobre ela no AliExpress. Parece que essa interface somente existe aqui no AliExpress. Então, é meio arriscado. É meio arriscado. Você não sabe se você vai comprar gato por lebre. E aquela informação básica que nós queríamos, se essa interface aqui, se ela grava as quatro... Se ela envia as quatro tracks separadamente para você gravar em faixas separadas no Reaper. E nós não encontramos essa informação. Então, assim, são informações muito escassas. São informações muito escassas. Então, é arriscado. Você não sabe se é um golpe. Aqui nós temos imagens enviadas pelos próprios clientes. Aqui, vejamos aqui. Vamos ver aqui outra imagem. Mas você vê assim, o cara que manda uma imagem tão porcamente tirada. O cara não é capaz de tirar uma foto um pouco melhor? Olha as fotos que os caras mandam. Aqui o cara que puxou um pouco mais aqui. Mas você vê assim que é relaxo atrás de relaxo. Então, realmente é preocupante. Será que por dentro o circuito é igual? É a mesma coisa por dentro? Porque ninguém fala, inclusive, sobre essa questão de gravar os canais separadamente. Aqui, olha. Esse aqui falou que o produto veio com defeito, apresentando chiado nas saídas da placa. Relatado imediatamente do fornecedor. Aqui, olha. Fez um esforço incrível para não assumir sequer a possibilidade de defeito do produto. E, dessa forma, não arcar com os custos de devolução. Então, não tem boa qualidade. O atendimento do vendedor é pior ainda. Não compro. Então, tem muita dor de cabeça com esse produto. Então, realmente, você vê que tem alguma coisa. Não é possível que os caras tenham feito ficar tão barato assim. Então, alguma coisa tem aí. Então, fica esse aviso para que tenham esse cuidado, tenham essa cautela. Porque você não acha referência desse produto em lugar nenhum. Você não tem um site. Você não tem em lojas no Brasil. Você não tem em lugar nenhum. Então, é algo que nós não recomendamos ter esse tipo de produto aí. Vamos ver aqui. Então, aqui é só informações genéricas. Então, nós também não encontramos a informação se ele envia para o computador as quatro faixas separadamente. Nada, nada, nada. Então, devido à escassez de informações, a gente decidiu também que não vale a pena. Não vale a pena cair numa dessas aqui. Você não pode nem falar mal da marca, porque não tem marca. Então, assim, é um risco muito grande. E até o manual aqui, o manual aqui é uma cópia, Xerox, aqui da Behringer. Mas eles nem fazem aqui os modelos menores, nem tem. Então, você vê que até essa imagem aqui, ela não corresponde. Porque ele só tem, nessa cor azul aqui, esse modelo aqui. Não tem esses outros aqui. Então, realmente, é arriscadíssimo. Arriscadíssimo. Agora, vamos ver aqui. Agora, tem esse outro aqui, que aparece aqui nas imagens aqui. Vamos ver aqui. Então, esse daqui da Depuscheng. Mas isso daqui é um perigo muito grande, porque o custo dele é muito baixo. Baratíssimo. Então, você já vê aí que tem alguma coisa. Alguma coisa muito errada não está certa, né? E o que é que está errado? Novamente, também, nós não encontramos essa informação aqui em lugar nenhum. Vamos ver aqui. Por ser daqui. Quatro canais nas características muito, amigos. Desculpa. Aqui, ó. Na verdade, o mapa tem um canal estéreo por entrada. E um canal estéreo por saída. Quatro canais nas características muito... Está estranho aqui. Então, é um engano óbvio. Então, é uma estrela. Então, foi lendo os comentários que nós pudemos entender que, na verdade, é uma enganação isso aqui. É uma tapeação. Vamos ver se a gente consegue retornar aqui. Então, na verdade, se trata dessa interface aqui. Então, trata-se desta interface que nós já temos aqui. Vamos ver se a gente consegue aumentar aqui. Então, é esta daqui, ó. Que nós já apresentamos no canal. Só que qual é a malandragem dos caras? A malandragem é que eles apenas colocaram quatro conectores aqui, ó. Apenas isso. Colocaram quatro conectores aqui. E cada conector aqui tem um controle de ganho individual. E low cut aqui é apenas isso. E o LED de sinalização aqui é apenas isso. Mas, na verdade, continua sendo uma interface 2 para 2. Do tipo 22. Então, na verdade, de fato, é uma enganação mesmo. É uma enganação. Tudo bem que você tem aqui a facilidade de poder deixar as coisas sempre ligadas aqui. Tudo bem. Vamos ver se a gente consegue visualizar a imagem aqui. E também nós tivemos dificuldade em obter fotos com um pouco mais de clareza. Tivemos essa dificuldade. Tem a versão vermelha. Tem a versão na cor preta. A gente não consegue aqui uma foto. Um pouco mais nítida. Com um pouco mais de clareza. Mas é a mesma. Então, no interior aqui acaba sendo a mesma coisa. Só que aqui eles colocaram que é um controle de ganho. E o LED aqui, ó. Um para cada um. Mas, na verdade, é alternado. Então, aqui é R, L, R, L, R. Então, o circuito controlador acaba sendo o mesmo. Então, aqui nós temos a versão na cor vermelha. E tem também, tem duas versões de acabamento, né? Tem um acabamento que tem uns detalhes na cor prata. Mas é a mesma coisa. Então, acaba sendo uma enganação. E por isso que acaba sendo tão barato. Mas, para o computador, acaba sendo a mesma, né? Não há essa diferença aqui. Só que a gente não consegue aqui uma imagem aqui com mais definição. Então, é uma enganação, na verdade. Então, é uma interface de duas entradas e duas saídas. Mas, ele permite aqui duas conexões aqui. Apenas isso. Então, de fato. Só que essa informação a gente só obteve por meio de muita pesquisa aí na internet. E você também vai encontrar essa mesma interface com vários nomes diferentes. Porque Depuxeng é um nome genérico. Agora, e também, você não vê nenhum review dessa interface. Foi algo que também cheirou muito mal. Girou muita desconfiança. Se você procurar no próprio YouTube. Em todo o YouTube tem apenas três vídeos. Aqui dessa Depuxeng RX4. E os três vídeos são nesse canal que é chamado Nerd de Consumo. E esse cara aí, ele é um picareta. Porque ele passa muita informação falsa. Por exemplo, quando ele fez aquele review de um microfone da Fifine. O cara falou logo no início que ele trocou ali uma película. Agora, como assim? O cara vai fazer um review de um microfone? E o cara troca ali uma película. Um cardioide, sei lá o que ali. Que é o elemento essencial do microfone. Além disso, ele coloca lá uma capa ali de espuma que não faz parte do produto. Quer dizer que o review que ele faz não vale nada. Porque ele modificou totalmente o produto. Ele desmontou o equipamento e colocou um acessório que não faz parte do produto. Quer dizer que não vale nada aquilo que ele apresentou lá. Então, assim, a gente viu que em vários vídeos do cara ali, o cara fica escondido do jogo. O cara não tem informação ou não quer passar. Então, também, nesses três reviews aqui, nesses três vídeos que ele fala sobre esse produto. Fica aquela impressão de que em algum momento ele vai comentar sobre as tracks. Se o produto manda as tracks separadas. E o cara não toca nesse assunto. Parece que ele não sabe que, na verdade, ele tem apenas duas entradas. Que são espalhadas por dois conectores aqui. Parece que ele não percebeu isso. Ele não entendeu do que se trata. Então, assim, é um canal realmente não recomendado. É cheio de picaretagem esse canal aí. Mas é muito estranho, né? Que você não encontra nada sobre esse produto em outros vídeos no YouTube. A gente até usou o Google Images para conseguir encontrar informações com outro nome. Mas não tem. Não tem. Você não acha. Aí, ó. Então, realmente, você já começa a ter uma impressão muito ruim, né? Quando você não tem referências ao produto, né? Então, já é uma informação muito ruim. Mas então você já percebeu aí a enganação. A malandragem. Então, é uma falsa mesa de quatro entradas. Porque você não tem como gravar separadamente. Então, essa primeira entrada você só manda para o L. A segunda é só para o L. A terceira é só para o L. E a quarta é só para o R. Então, na verdade, é uma interface de duas entradas. Mas cada entrada tem quatro conectores. Com quatro com controle individual de ganho. Mas no Fugir dos Ovos são duas entradas. Então, na verdade, é essa daqui. Então, eles fizeram uma fachada expandida. Mas é essa daqui. Então, não vale a pena pegar essa daqui. Agora, se você não tem a intenção de gravar os quatro canais separadamente. Porque é uma aplicação bastante específica. Aí, é melhor você adquirir um mixer. Como esse que nós temos aqui. O Arcano RDX. Aqui. Vejamos aqui. Aqui está o Arcano. Inclusive, nós compramos aqui dessa loja mesmo. Aqui da rede Discovery. Foi aqui que nós compramos. Parece que no Brasil. É a única loja que tem. No Brasil aqui. Então, o mixer aqui, ele tem uma outra proposta. A proposta do mixer é diferente. Então, você pode ter mais de oito entradas aqui. Ele não está permitindo aqui. Mas você pode ter mais de oito entradas. E apenas duas saídas. Ok. Tudo bem. Porque vai lá para o seu amplificador. O amplificador ativo. Então, aqui fica bastante óbvio do que se trata. Você tem um controle panorâmico. Então, cada entrada você escolhe o quanto você quer mandar para o L ou para o R. Então, aqui a essência da coisa fica bem evidente aqui. Só que agora aqui ela fica escondida. Você não tem essa percepção. Aqui fica escondida. Você não tem essa informação. Então, aqui não fica claro. Mas aqui é até pior. Porque aqui você não tem esse controle sobre o destino. para onde você vai rotear. Então, essa entrada aqui. Essa primeira aqui embaixo. Ela vai só para o L. Essa daqui vai só para o R. Isso aqui vai só para o R. Isso aqui vai só para o R. Você não tem o controle do roteamento. Você tem apenas o botão de mono. Que vai monificar as saídas. Apenas isso. Então, aqui você fica bem mais travado. Fica bem mais engessado. Aqui não. Aqui você tem essa liberdade. Para poder escolher para onde você vai. Você pode até mandar uma parte para um lado. Mixar. Colocar seleções graduadas. Então, aqui é muito melhor. Você tem muito mais liberdade. Então, realmente não vale a pena. Vamos fechar essa janela aqui. Para que adquirir isso aqui? É muito pior. Muito, mas muito pior. Isso daqui só pode, talvez, não ser um problema se você vai usar sempre no mono. Só que o mono aqui é apenas uma saída. Então, você estrangulou demais. Mas se você vai sempre usar como mono, como mono, para uma igreja, por exemplo. Quatro microfones para uma igreja. Ok, mas aqui você tem muito mais liberdade. Aqui você tem a opção de escolher para onde você vai mandar as coisas. Então, você pode ter uma saída em estéreo. Então, realmente, não vale a pena comprar aquilo lá. Então, essa interface aqui, ela é genérica. Então, você vai encontrar por aí com vários nobes. Então, aqui no online, também no Brasil, aqui tem esse nome, que é o Wan aqui. Wan 68 aqui, que é a mesma. Então, são essas interfaces, esses produtos genéricos da China. Então, você encontra o mesmo produto aí com vários nomes diferentes. E até o preço aqui também não está muito diferente aqui. Ok. Então, realmente, isso daqui vale muito mais a pena. E aqui, você ainda tem de brinde aqui, essa DSP aqui, multi-efeitos aqui. Que, inclusive, nós apresentamos aqui o review. São efeitos estereofônicos. Então, esses efeitos aqui são muito bons, realmente. Já aqui, não. Aqui, você tem aqui um botão de FX aqui, mas é só aquele FX, você não tem como alterar. Ele é bem básico, bem simples, mas bem randinho. Então, nada justifica você adquirir isso daqui. Talvez, o diferencial aqui seja a dupla saída de microfone, né? Então, ele tem duas saídas de microfone com controle individual. Apenas isso. E ele tem aqui essa saída estéreo aqui. Ele tem uma série de linha na saída ali. Vamos ver se a gente consegue pegar aqui a imagem aqui. Não consegue encontrar a saída aqui. Vamos tentar pegar aqui de novo aqui. Porque, na traseira, ele tem uma série de line-out, mas nós não encontramos nenhuma informação. Nós pesquisamos isso daqui. Vamos ver aqui. Abrir imagem. Então, ele tem aqui o line-output. Como simples, a gente não consegue uma imagem com boa resolução. Mas, do que se trata isso daqui? É uma cópia disso daqui? Nós não temos essa informação. Pesquisamos, pesquisamos, pesquisamos. E nenhum desses palhaços aí que falam sobre isso daqui no YouTube, nenhum deles comentou sobre isso daqui. Eles falam que é uma série de linha. Apenas isso. Série de linha é ponto final e nunca mais fala sobre isso. Mas, tá? Só que o palhaço, ele não fala qual é a diferença dessa série de linha aqui e a série de monitor. E ele não fala. Nós não sabemos. Então, será que seria a mesma coisa? Aqui, seria um clone? Aqui, mudando a impedância, por exemplo. Ou então, aqui não teria os inputs, por exemplo. Então, ninguém fala sobre isso. Então, é uma insegurança muito grande. Agora, isso daqui seria um line-in aqui. Também, ninguém mostra como que usa isso daqui. Então, você vê que é, de fato, um produto que não é bem apresentado. Por motivo de falta de informação. Então, fica essa dica, então. Se você não tem interesse em gravar as quatro trilhas em faixas separadas, como a gente pode fazer no Reaper, aí compensa você pegar um mixer desses aqui. Acaba valendo mais a pena. Aí, se alguém falar que não quer porque isso daqui é muito grande, é um trambolho, vai ocupar muito espaço, por exemplo. Ah, então, aí você pode pegar aqui esse MD-22 aqui, que é bem mais barato. É a metade do preço, um pouco menos da metade do preço. E que é o mesmo circuito, é o mesmo pré. Você pode comprar duas unidades. Você compra duas unidades isso daqui. E, por meio do Reaper, você pode gravar aqui os quatro canais, até separadamente, caso você queira, no Reaper. Então, acaba sendo até mais interessante. Então, aqui são apenas umas dicas aí de como você pode investir melhor o seu dinheiro. Agora, se você pretende usar com mais frequência a gravação de quatro canais ou três canais separadamente, e você não quer lidar com o transtorno de ter que estar usando duas interfaces ligadas ali no Reaper, aí, então, você pode partir para o Bellinger. Porque aqui você tem muitas facilidades. E aqui você tem a questão dos outputs, dos inserts aqui, e do MIDI também, que vão te ajudar bastante. E a qualidade do pré-amplificador aqui é melhor do que a do pré-depo-shank, embora nós mesmos não tivéssemos notado grandes diferenças, nenhuma diferença, aliás. Mas dizem que a qualidade do equipamento aqui é melhor. O ruído de fundo acaba sendo melhor. Então, aí são os parâmetros. Ou você pega um desses aqui, ou você pega duas interfaces de duas entradas, por exemplo. Ou você pega aqui, um mixer desses aqui. São as possibilidades que você tem. Mas o que nós não recomendamos é pegar um negócio desses aqui. Você vai se frustrar. Isso daqui é enganação e não traz vantagem. Não traz vantagem nenhuma. Então, pessoal, essa era a análise que nós tínhamos hoje. Vamos ficando por aqui. Até mais, pessoal. Tchau.